Oi pessoal, eu sou a Jess, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é dia 13 de setembro, agora são 9h30 da manhã e eu acabei de sair da minha consulta com um alergista. Essa vai ser a parte 3 da minha alergia, tá? Para quem não acompanhou e quiser acompanhar sobre isso. Essa daqui é a parte 1, onde eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo e comecei a suspeitar de alguma alergia ou coisa pior. Essa daqui é a parte 2, onde eu mostro para vocês como foi feito todo o exame de alergia, tá bom? Vou deixar o link desses vídeos na descrição desse vídeo aqui, aqui embaixo, ok? Se você quiser ver toda essa saga aí. Hoje foi o dia de vir aqui e descobrir exatamente quais componentes que eu tenho alergia. Essa daqui, que tá aparecendo aqui para vocês, é a foto de quando eu fiz o exame, né? Essa daí é a última foto que eu tiro, no caso. Se você for assistir esse vídeo aí, você vai entender direitinho o que eu tô falando. E esse primeiro negocinho aí, onde tá bem inchado, tá bem vermelho, foi o material que eu mais dei alergia. O material não, né? O componente. É o tal do sulfato de níquel, que era justamente o material que ficava em contato aqui com o meu rosto. Ó, ainda tá bem vermelhinho aqui, onde eu tive a ferida do meu rosto, que foi quando eu suspeitei que eu poderia estar com alergia de alguma coisa, que era justamente do óculos mesmo. O sulfato de níquel é uma coisa extremamente chata da gente conseguir dosar aí as quantidades, porque ele está presente até em comida. Comida que eu amo, como por exemplo, feijão, coisas de salada, frutas, enfim. Triste, triste. Mas não é tão assim também, sabe? Porque eu posso ir controlando, por exemplo, se um dia eu exagerar demais em um alimento que tem o sulfato de níquel e eu começar a transpirar e começar a coçar só com o meu suor, eu observo isso e na próxima vez eu vou diminuindo aí o consumo desse alimento. Eu não preciso parar de comer, sabe? É só eu ficar observando. Se eu der uma reação um dia, eu diminuo o consumo desse alimento. E além disso, ele pode estar presente em alguns cosméticos, né? O que me deixou bem triste. Afinal de contas, eu trabalho aqui com maquiagem. Ele pode estar em cosméticos como batons, esmaltes, sombras, lápis para óleo, que podem ter contaminação por níquel. O médico ali me explicou que isso, na verdade, pode ser um problema de fábrica, sabe? Não do cosmético em si. Às vezes na embalagem ali do cosmético fala que não tem níquel, mas houve a contaminação na fábrica. Nessa outra página aqui tem os alimentos ricos em níquel, né? Que são justamente o que eu devo observar. Tem uma loja pessoal que eu já conheço já há maior tempão. Eu nunca tinha comprado nada de lá, até porque eu não era uma pessoa tão alérgica, né? Eu comecei a dar alergia aí. Pra ser bem sincera com vocês, que eu comecei a ter problemas, assim, de saúde, foi pós-Covid, onde começou a surgir esse tanto de coisa comigo. Essa loja chama Alergo Shop. Ela vende online e lá vende de tudo, assim, que são pra pessoas bem alérgicas mesmo. Fica a dica aí pra vocês. E uma coisa que vende lá, que é bem legal pra quem é alérgico a níquel, assim como eu. Eu tô batendo aqui, eu tô indignada, eu tô indignada. Tem um negócio que chama NiControl, ele é um detector de níquel, então ele é utilizado pra gente detectar a presença do níquel em metais. Hoje é 3 de outubro e eu tô aqui editando o vídeo. Eu quero mostrar pra vocês o kitzinho NiControl. Eu comprei, olha só, vem dois, como eu falei. Esse daqui é o detector, ele vem com um gotejador. A gente pinga no algodão, passa no metal ali por 15 segundos e se o algodão ficar rosa, significa que ele tem níquel. E esse daqui é o isolantezinho do níquel. A gente passa duas camadinhas dele e espera pelo menos uma hora até ter contato com metal na pele. Ele vem como se fosse um pincelzinho de esmalte aqui dentro, sabe? E o estranho é que essa alergia, ela tá me dando muito em alguns puros específicos dos meus piercings, como, por exemplo, aqui e no primeiro furo dos meus brincos também. Eu passei nesse daqui já tem mais ou menos uma semana, resolveu muito. Parou a coceira, não tá machucando mais, então isso aqui foi milagroso pra mim. Ai, gente, a parte que eu tô indignada, assim, que eu tô triste, né? Além dessa questão aí dos cosméticos, os brincos. Já falei aqui em alguns vídeos que eu tava dando bastante alergia, assim, de brinco, até mesmo de prata, mas eu colocava e coçava, tanto que eu não tô conseguindo usar, ó, no primeiro furo, em nenhuma das duas orelhas. Esse do segundo furo aqui, ele é de prata, tá? Prata 925. É um que costa demais de vez em quando, mas ainda assim eu tô usando. Agora, de uma semana pra cá, ele tá bem melhor. Descobri também que eu tenho alergia a um negócio que chama Carbamix. Ele é um componente da borracha, então, olha pra vocês verem. Tá em latex, por exemplo, podem ser encontrados em bandas elásticas de roupas, brinquedos, desinfetantes, equipamento de diálise, equipamento médico, esponjas fungicidas, luvas de borracha ou latex, pneus, repelentes agrícolas, roupas de mergulho, sabões e shampoos e travesseiros. Sabões e shampoos. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava com uma alergia terrível aqui, assim, conversando com a minha mãe, né, podendo mostrar, assim, as lesões do meu corpo pra ela? Ela me falou que ela tinha alergia ao sabonete de tomar banho e que ela foi ao médico, ele recomendou um, que é de glicerina, que no caso é esse daqui que eu tô usando, que tá aparecendo aí pra vocês. E eu troquei lá mesmo, já fiz o teste lá mesmo e, gente, foi uma bênção, sabe? Foi como, tipo assim, em uma semana tirar com a mão esse negócio aqui. E aí eu descobri aqui que é por causa do tal do Carbamix, que pode tá em sabonete. E shampoos também. Tem três formas de encontrar eles quando a gente vai ler os rótulos. Se você tá gostando desse vlog, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Sempre falo muito sobre beleza e autocuidado, principalmente voltada aí para o público feminino. Agora eu vou voltar na minha dermatologista, que foi com quem eu iniciei o tratamento. Boa tarde! Hoje são dia 28 de setembro e eu acabei de sair da minha consulta com a minha dermatologista, que acompanha o meu caso. O que deu é que a minha alergia ao níquel, que eu falei para vocês, ela é no máximo ali da escala de alergias que tem. Ela é três mais. E a minha alergia ao Carbamix também é um pouco alta. Ela não é no máximo, mas ela é bem alta, gente. Olha a situação, viu? Eu já mudei esse mês o meu sabonete facial. Eu peguei um da Salve, por causa das espinhas, que eu tava tendo demais também. Vamos mudar também o meu protetor solar. E vou mudar também, assim, que acabar o meu creme de rosto. Mas isso é por causa das espinhas, tá? Porque tá me dando espinha demais, então eu vou fazer esse teste aí. E sobre o negócio do níquel, como que tem níquel, né? Como que o níquel vem escrito ali na composição. Eu perguntei pra ela. Ela me disse que é super tranquilo. Ai, deixa eu apoiar aqui. Socorro! Ela me disse que é super tranquilo. Sempre tá escrito sulfato de níquel ou níquel na composição. Não tem aquelas palavras doidas que deixam a gente tudo confusa, nem nada do tipo. Então é super tranquilo de conseguir identificar. Graças a Deus, eu tava com medo de nem conseguir identificar isso. Sei que eu virei uma pessoa extremamente alérgica. E agora é cuidar, né, gente? Bora cuidar. Eu descobri aí o que é que tá me acontecendo. Eu me adequando agora à minha nova realidade, né? Com os produtos novos aí. Vou fazer também a troca dos meus shampoos, condicionadores e tudo mais. Vou passar a usar produtos que são liberados pra técnicas de low e no-pull. Mas isso não foi a dermatologista nem o alergista que passou, não. Isso é por causa de um curso que eu fiz pra aprender a cuidar melhor do meu cabelo. E cheguei à conclusão fazendo o curso que os melhores produtos pro meu tipo de cabelo, pro meu tipo de couro cabeludo, são esses. Inclusive, quero fazer vídeos aqui no canal, mostrando pra vocês a transição aí, mostrando pra vocês o meu cabelo real, sem todas as máscaras que os produtos que tem silicone, que não são solúveis, tem, sabe? É algumas mudanças que eu vou trazer pra minha vida mesmo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe seu like nesse vídeo também, se você gostou. Eu acho que a saga da alergia terminou. Bora viver, gente. Bora que a vida não para, não. Um beijo.